Vou chamar a Sabrina, preciso interromper aqui, porque ela tá com as filhas da Palmirinha e não seria nem de bom tom deixá-las esperando. Sabrina, toca daí. Isso, a Sandra, a Nancy e a Tânia. A gente tava conversando agora rapidamente, falando que a gente tá sorrindo no momento de despedida, que é até estranho, mas é porque todo mundo tem um carinho tão grande. E aí, elas estavam justamente falando sobre isso, que elas também estão sorrindo, é isso, né? Isso, isso. A gente tá muito feliz e muito fortalecidas, as três, pela repercussão que isso tá tendo. O quanto, o quanto ela agradeceria a vocês, imprensa. Gazeta, você sabe, né? O quanto vocês foram especiais pra ela. Vocês sabem muito bem o que ela conquistou aí com vocês. Pra gente também, viu? É, ela é muito querida lá dentro. Cada vez que ela passa lá nos corredores, que ela vai, todo mundo vai lá. E a Regina proporcionou alguns momentos bem legais pra ela lá. Agradeço muito. Em nome dela, que tá lá no céu, ela hoje estaria agradecendo muito. Super obrigada pra vocês. Agora, é um momento difícil esse que ela está chegando, mas ao mesmo tempo, vocês estão recebendo homenagens de várias pessoas, de companheiros da televisão, inclusive, dela. Como é que é isso pra vocês? É um prazer muito grande ver que ela foi reconhecida e que estão tratando ela dessa forma, dando essa cobertura toda. A gente é muito orgulhoso dela. As três, nós somos muito orgulhosas dela. Agora, só pra deixar vocês irem pra esse momento mais delicado, queria só deixar um pedido pra que você entendesse qual é o momento, esse momento de recado. O que ela diria, né? Acabei de perguntar isso pro Anderson. Agora, vocês como filhas que acompanharam toda a trajetória, antes da televisão, depois da televisão, o que ela diria pro público agora? Ela diria, se ela estivesse aqui agora, com toda essa repercussão que teve, com todo esse carinho que ela teve de todas as amiguinhas e amiguinhos, ela ia dizer Amiguinhos e amiguinhas, eu só estou aqui por causa de vocês. Maravilhoso. Muito obrigada a vocês, os nossos sentimentos. Um abraço. Obrigada. Regina, então é isso. Já já vai ser o sepultamento, às 5 horas da tarde. Está aberto ao público. A gente está aqui acompanhando. É um momento triste e, ao mesmo tempo, um momento de lembrança. Com você, Regina.